Eu gosto de te ver E a noite a cair Eu gosto de sentir Esta tua inquietação Em jeito de poema Ou em forma de canção Assim como quem sente Que a vida é um presente Quando procuramos só Eu gosto de sentir A luz do teu olhar A cor da tua alma É remédio para curar É paz que ilumina A calma e a lucina É um raiozinho de sol Eu gosto de te ouvir Quando a noite transparece Olhando as estrelas Do meu universo Estranha sensação Sublime inquietação De ser feliz E tudo o que lhe é E tudo o que lhe é Se a vida então nos der Um porto de abrigo Contra a fúria das marés Faremos a viagem Até à outra margem É buscando o sol Faremos a viagem Até à outra margem É buscando o sol É buscando o sol Tchau 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 Tchau